TikTok anuncia suspensão de publicação de vídeos na Rússia. Decisão da rede social acontece após Vladimir Putin estacionar uma lei que prevê perda de prisão de até 15 anos para quem publicar notícias falsas sobre os militares russos da última sexta-feira. TikTok, mas TikTok depende qual país? TikTok. Só um pouquinho. Vou pesquisar aqui. TikTok. TikTok. O que eu queria saber é se TikTok é chinês ou não. Isso aí que eu queria saber. Mas não estou encontrando aqui muita informação. Eu encontrei aqui o artigo, mas... Bom... Sendo ou não chinês, mas está aqui, né, pessoal? A rede social TikTok é no seu dia de domingo, dia 6, que estava suspendendo a publicação de conteúdo de vídeo na Rússia. A empresa afirma que a medida tem o objetivo de manter seus funcionários de segurança e cumprir a nova lei sobre as notícias falsas daquele país. É. As empresas aí, que estão boicotando a Rússia. O velho conflito aí, ó. Rússia contra a Ucrânia. Rússia contra a Ucrânia.